Geração Pokémon Brasileira, versão brasileira, BrightBright Richards! E aí, Fantasmas? Vamos ver. Ah, eu não gosto! Foda-se. Fantasmas, sejam bem-vindos ao Ligengar e a um vídeo muito especial aqui do canal. Você já imaginou como seria um jogo de Pokémon que tivesse o Brasil como cenário? No meu caso, a resposta é sim. Mas no caso do Fábio Silva, foi muito além do que apenas imaginar. Ele criou toda uma Pokédex inspirada não apenas na fauna, flora e cultura brasileiras, como também de outros países da América Latina. E é sobre isso o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos a... Ah, mas e os... Cara, assiste, isso é cultura. Isso é cultura. Isso é cultura. Brasca, a região brasileira de Pokémon criada pelo Fábio. Então, se você é um fantasma fiel, já vai deixando o seu joinha aí embaixo e se inscrevendo no canal se for a sua primeira vez no Ligengar. Inclusive, o Gengar tem uma mega evolução sinistra, velho. É um Pokémon muito difícil de matar. Muito, muito difícil. É que se você tiver Dark, você mata ele rapidão, mas... O link da página no Facebook do Fábio, assim como os 10 minhas... E essa imagem 100% sem direitos autorais. As redes sociais estarão na descrição do vídeo. Convido todos a nos seguir. Então, meus amigos, partiu conhecer e explorar toda a Pokédex do continente de Brasca. E eu sei que esse vídeo vai ficar longo. Pô, imagina um Pokémon, um Paulo Kogos. É, ele é tipo o Miau. Ele joga as moedinhas nas pessoas, né? Não, ele tem que ser o cristão. Alguma coisa assim, o super cristão. É, exatamente. Paulo Kogos, a evolução dele qual que é? Qual que é a evolução? Ataque Templário, Miau Zedong. Miau Zedong é bom, hein? Miau Zedong. Pode ser, né? A gente podia pensar numa geração de Pokémons da direita, né? Podia, né, pensar um Pokémon Política Brasileira. Não dá ideia, velho. Mas peço que assistam ao máximo de tempo possível, porque tenho certeza que vão se divertir. Desde já quero pedir desculpas caso falhe o nome de algum monstro... O Lobo Guará, o Tamanduá e o... E o Bolsonarista ali na direita. ...crinho errado. Já tenho dificuldade com os nomes da Game Freak, né? Bom, certamente você que é fã de Pokémon há algumas gerações, sabe que as Poké... A equipe Rocket no Pokémon da Política Brasileira, basicamente defende a supremacia de Washington. Sem ideologia. ...diferentes regiões, tem sempre algumas coisinhas em comum. Três linhagens de iniciais, pássaros, insetos e roedores locais, Pokémon Objeto, trio de lendários e muito mais. Então, vamos começar a nossa jornada por essas curiosidades. Porque assim como qualquer outra geração, Brasca tem sim essas características. O trio de starters da região é formado por Mimiflag do tipo Grama, Manedolf de Fogo e Manate de Água. Qual desses três seria a sua escolha? Claro, de Água, sempre. Ó, presta atenção. Eu vou ensinar aqui a estratégia pra vocês, ó. Ó, chat. Você aí que tá assistindo, presta atenção. O Pokémon de Fogo tem sempre esse apelo, né? Ah, ele é muito forte. Ah, não sei o quê. Porque todo mundo tem fogo, né? Não disse aonde. Só que tem um problema. Tem uma questão, né? Pokémon de Fogo geralmente tem uma defesa baixa. Com exceção, eu acho, de um inicial de fogo que é uma tartaruga. Que a defesa dele é bem alta. Qual que é a vantagem do Pokémon de Água? O Pokémon de Água, além de bater no de Fogo, ele é... Aí vai depender de cada ginásio, né? De cada ordem. Porque ele era realmente... É, se bem que o de grama, pelo menos na primeira geração... E aí... Não, não é a merda que quiser, não. Pokémon é ciência. Presta atenção. Presta atenção. Tô falando, então, da primeira geração. É, e eu vou... Por isso que eu vou defender a Água. Primeiro grama era melhor mesmo. Tô certo. Ele evolui mais rápido e tal. Enfim. E aí, o que acontece é o seguinte. O Pokémon de Água aprende raio de gelo. Pode aprender ataque de gelo. E gelo é bom contra grama. Entendeu? Aí, se você escolhe o Squirtle na primeira geração... E quando ele vira, acho que... Acho que ele aprende raio de gelo quando ele já é Blastoise, né? Lá pro 30 e tralá lá. 40 e tralá lá. Ele bate no Venusauro. Acabou. Acabou. Ele pode aprender Blizzard. Tá ligado? Ele pode aprender Raze. Ele pode aprender Rapid Spin, que deixa ele mais rápido. Uma série de coisas. Uma série de coisas. Estratégia, ó. Presta atenção. Isso aqui é importante, pessoal. Antes de decidir, vamos conhecer suas evoluções. A linhagem do tipo grama é inspirada no Tamanduá Bandeira. Foda. Grama e lutador. E ganha o tipo lutador antes de, finalmente, chegar em sua forma final Capemir. Você acha que o Tamanduá está viciado no suco? Olha esses braços. Olha esse quadril. Você acha que esse treino não veio da sua luta contra a destruição da natureza? Tá maluco? Muito antes de existir Beware, esse Pokémon já tinha, como uma de suas principais características, um abraço poderoso, capaz de tirar o fôlego de seus oponentes, independente do tamanho. Já os iniciais de fogo são o Lobo Guaraz. O bom é que a minha cara tá no meio do bicho. Então, tipo, parece que essa metadinha do meu peito pra cima é a cara do Lobo Guaraz. É o Lobo... Eu fico parecendo um centauro, né? Um centauro do orçamento, ó. Pequeninho. 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 Lobo Guarafato. Mas já tem Fogo e Dark, né? Que é o Round Down. Já tem. É Mags Ocean. Aí, ó. No segundo estágio, o Pokémon passa a ter como tipo secundário o Noturno. Mas também se torna uma espécie difícil de ter a confiança conquistada. E por fim, temos os Peixes Bois de Água. Ah, um Peixe Boi. Manet, Manet e Mon Marteide ainda tiveram influência de um dos principais ícoles do folclore brasileiro. O mais fofo. Apesar de aparentemente amigável, Mon Marteide pode esmagar qualquer presa com seu corpo até a morte. Além da questão tática, é o Pokémon mais fofo e é o único que é baseado no folclore. E aí? Cadê? Cadê? Cadê os defensores do Charmander? Ah, meu, o fogo! Ah, pô, merda, cagado. E agora ficou mais fácil de decidir qual é o seu inicial em prática. Feita essa escolha, a jornada começa encontrando aqueles clássicos monstrinhos das primeiras rotas dos jogos, como os insetos, as aves e os roedores regionais. E é lógico que em Brasca tem tudo isso em abundância. Ao todo, são três linhagens de inseto. A primeira, Electar, que como o nome sugere, tem como tipo secundário o Elétrico. Esse Pokémon evolui pra Elecum e depois Monarctrick, cujas asas são totalmente formadas por energia. Ataque da Liberdade! Todos eles foram inspirados na Borboleta Monarca. O segundo inseto... Ai, ai, como o Brasil é maravilhoso, né? Não tem jeito, não tem jeito. É Kipler, o monstrinho-chave-mestra. Seu bico e rabo conseguem abrir qualquer fechadura, que faz com que ele seja usado... E o casulo é uma... é uma fechadura, que da hora. Que pilar evolui pra Styliqua, o Pokémon Cofre e, finalmente, pra Fakeliqua. Por fim, os mais diferentes de todos. Prelas e Culpe, Zika e Egipte, como tá bem claro, foram inspirados... Caralho, o cara fez um Pokémon baseado no mosquito da Dengue, velho. Não, pô, para. Chega, acabou, acabou. Entreguem o prêmio a essa pessoa. Entreguem a chave do Brasil a essa pessoa. É um gênio, brilhante, brilhante. ...pirados nos Aedes aegypti. Mosquitos transmissores da Dengue, Zika e Chikungunya. Por isso mesmo, além de insetos, essas também são espécies venenosas. Em relação a pássaros típicos, seguindo a linha de PJ, Tailor, Picpec e outros, Brasca possui quatro linhas evolutivas. Caralho. Aredeira e Aredacal possuem descrição e design inspirados na Arara Vermelha, animal tradicional do nosso país. Ruffly e Rufflo Clay possuem a rara combinação entre os tipos voador e terrestre. Mas há uma explicação muito simples pra isso. Eles foram baseados no clássico João de Barro. Que fofo! Que fazem seus ninhos justamente com barro. Muito foda! Aí, ó. Tava um povo aí atrás reclamando. É, não quero ver Pokémon. É, de nem sei o quê. Todo mundo se divertindo. Todo mundo batendo palma. Todos os haters. Pô. Olha o Pokémon João de Barro. Animal e da revelação de Tukenon, o Fábio já tinha seus próprios Pokémon Tucano. Tukenny, Totokan e Tukedrill são noturno e... Foda que eu tô sempre na cara do animal, né? Tô sempre. Sempre na cara do bicho. Foda, né? Não dá. Não dá. E voador, relativamente tranquilos e que aprendem a utilizar suas próprias sombras pra enganar os adversários. A Nintendo tá perdendo muito dinheiro, pô. E como última ave, temos o meu favorito. Crowby é um urubu-rei e como torço pro Flamengo, já tô com vontade de capturar esse lindo. Ele evolui pra Crowtour e ambos são do tipo fogo e voador que queimam suas presas só de tocar. Outra espécie típica de toda geração de Pokémon são os roedores. Tem aqueles do tipo normal, carinhosamente batizados de H.M. Slaves, como o Ratatai. H.M. Slaves, muito bom! H.M. Slaves, gente. Contexto, contexto do Nerdola. Ó, H.M. Slaves, por quê? Porque no jogo do Pokémon, contexto, né? Tinha dois tipos de ataque. O T.M. e o H.M. O T.M. era, acho que, Technical Move, e aí você, tipo, aprende qualquer ataque e o T.M. pode ser substituído. Então, são todos os movimentos, né? Só que você tem uma outra categoria, que eu acho que é o H.M. que é Ability Moves, talvez? Não sei. Não sei o nome. E aí, são, tipo, cinco ou seis ataques, ou sete ou oito ataques, alguma coisa assim. Hiding Machine? É Hiding Machine que chama? E aí, nesses ataques, eles fazem, além deles atacarem, eles têm funções especiais durante o jogo. Então, é H.M. Um Cut, que você corta as árvores pra você entrar em determinadas áreas. Fly, que você pode voar de localização de cidade. O três é o Surf, que você pode pegar o mar e navegar com o Pokémon. O quatro é o Strength, que você podia mover grandes pedras, né? Sobretudo na zona do Safari. O cinco é o Flash, que você ilumina um lugar. O seis é o Dive, ou Waterfall, que você podia, na geração dois, subir, cachoeira. O set é o Whirlpool, que você podia fazer rodar moinho, né? Você podia passar rodar moinhos na água. Eu acho que o oito era o Dive, que você podia, na geração três, ficar submerso. Só que o H.M., ele não pode ser esquecido. Então, quando o Pokémon aprende, ele não esquece nunca mais. E os ataques de H.M. não são muito fortes, né? Acho que o Surf é o mais forte deles, tal. Não é um ataque feito pra você atacar, né? É um ataque pra você usar em habilidades. E aí, os Pokémons normais aprendem todos eles, menos o Fly, né? Acho que menos o Fly e, talvez, menos algum de água, né? Mas eles aprendem a maioria. Então, geralmente, numa Party Pokémon, você tinha um Pokémon... Dá pra tirar no Move the Letter? Na geração um, acho que até a três, que foi a que eu joguei mais assidualmente, não mudava, não. O Digue, o ataque de cavar, ele não era um H.M., ele era um T.M. E aí, a partir da Gen 2, bom, bacana, não sabia. Porque eu sou noob, né? E aí, você tinha um Pokémon normal, um Ratatá, um Snorlax, alguma coisa assim. Um Pokémon que você evoluía pra ele ficar forte. E ele era, basicamente, um depósito, né? Você aprendia todos os ataques aí. E aí, ele, basicamente, vivia disso. Pô, o Snorlax, eu fiz várias, porque o Snorlax aprendia todos. Até o Surf, velho. Foda, pô. E também os elétricos, chamados de Pica-clones, como Dedene e Tugdemaru. O H.M. Slave de Brasca foi inspirado na Capivara. Capibou, assim como os animais do mundo real, vivem em terra, mas conseguem tranquilamente se adaptar a um ecossistema marinho. Inclusive, ao evoluir pra Bubbarra, passa a ter o tipo água. Já o Pica-clone da região é Tint. Como sugere o nome, uma referência a Stintilas. Como de praxe, ele e sua evolução Tante são do tipo elétrico puro. Seguindo, temos outro clássico. Os Pokémon Gatos ou Felino. Canto tem Miau. Miau! Sinou tem Shinx. O Nova Purloin. Alola Litten. E, finalmente, Brasca tem Onktrick. A pequena onça pintada do tipo elétrico é um dos mais raros Pokémon do continente. Além de ter uma timidez passageira. Ao evoluir pra Onktera, passa a ser extremamente agressivo e capaz de gerar eletricidade suficiente pra iluminar uma cidade por meses. Os fósseis também não foram esquecidos em Brasca, que tem um total de três espécies pré-históricas. Gliptopass e Milardilo foram inspirados no Glip... Olha que foda esse Pokémon. Olha que foda. Giptodonte. Essa espécie é um amífero extinto ancestral dos tatus, que teriam habitado a região que hoje conhecemos como a Argentina. Mosafim e Fimoslio, por sua vez, são as representações do Mosasaurus. Dinossauros aquáticos que viveram nos mares da América do Norte. Que da hora! Eram o topo da cadeia alimentar desses ambientes marinhos pré-históricos. E, por fim, temos Anandactyl. Não gostei da pintura militar. Anotado. Anandactyl é baseado no dinossauro brasileiro Ayanguera, um gênero do Pterossauro, cujos fósseis foram encontrados no Ceará e no Pernambuco. Algumas gerações possuem também Pokémon rivais, e aqui não é diferente. Os rivais de Brasca são inspirados no folclore brasileiro. Protupira é a representação de Curupira, um anand... Que foda! Olha esse Curupira! Curupira! Mano, muito foda, pô. Muito foda! Muito foda! Não que vive na... E ele é fada e dark. Nossa, difícil pra caralho de matar esse bicho, velho. As matas têm cabelos vermelhos e tais ao contrário. Isso serviria pra deixar pegadas ao contrário e enganar caçadores, já que ele é um protetor da fauna e flora. Já a protetopora é referente a caipora. Esse ser também vive em florestas, e sua lenda diz que ele assusta as pessoas, podendo trazer má sorte e até mesmo causar uma morte. Outra coisa que não é toda geração que tem, mas é bastante comum na franquia, são as Eeveelutions. Em Brasca não tem exatamente uma evolução inédita do Eevee, mas possui outro Pokémon com múltiplas evoluções. Esse é Dogsby, autor do Cachorro, possui sete evoluções... Não, nem fudendo. Não, tem um Pokémon Hot Dog. Tem um Pokémon Hot Dog. Tem um Pokémon Cachorro Quente! Caralho, isso é muito bom! ...catalogadas e as formas de evoluir Dogsby variam desde a maneira com a qual ele é treinado... Peraí, deixa eu sumir aqui da tela rapidão. Só pra vocês verem aí o outro Pokémon do Dan Doce. ...até pedras evolucionárias. Como são muitas evoluções, não vou falar uma por uma não, mas convido vocês a clicar no link na descrição... ...e explorar toda a Pokédex de Brasca. Mas o vídeo ainda não acabou não, tem muita coisa pela frente, então fecha a janela não e confere se gêmeos de Pokémon são os monstrinhos objetos. Alguns amados, outros odiados, geralmente eles estão no meio das maiores polêmicas criadas por aqueles que criticam os mais recentes designs. Particularmente, eu gosto da maioria desses Pokémon, inclusive o de Brasca. Ritater e Riddlematch do tipo água e metal são inspirados naqueles hidrantes vermelhos que há alguns anos atrás existiam em quase todas as esquinas brasileiras. Pelo menos aqui na minha cidade tinham muitas delas, mas atualmente vejo bem poucas. Ao ver esse Pokémon bateu até uma nostalgia da infância e vontade de comprar um hidrantinho vermelho retrô pra decorar aqui. Qual outro Pokémon tem que ter de objeto Brasil? Pokémon Chuveiro Elétrico, Pokémon Orelhão da Telefônica, tem que ter... O que mais? Tem que ter Pokémon Lotérica, Pokémon Filtro de Barro, Pokémon Redinha do Filtro de Barro, igual o Slowbro, que era o Slowpoke. E quando o Shellder mordia a cauda dele, ele virava o Slowbro. Então poderia ser uma fusão do Pokémon Filtro de Barro e o Pokémon Redinha era um fantasma. Aí ele ficava em cima do Filtro de Barro e vira um outro Pokémon. Pokémon Havaiana, Pokémon Havaiana, Pokémon Jarra de Abacají. O que mais? Pô, altas ideias. Não, esse é forte. Pokémon Jogo de Prato, Duralex, forte. Pokémon Copo Americano. Pokémon Copo Americano, cara. Pokémon Super Bounder de Geladeira. Pokémon Mareia Turbo. Ai, tô me divertindo. Ai, caralho. Pokémon Uno com a escada em cima é muito forte, velho. Ó, não, melhor... Pensa, presta atenção. A ideia aqui, ó. Ó, a ideia, a ideia. Pokémon Cuscuz. Pokémon Cuscuz. Aí, esse Cuscuz é igual o Eevee. Ele tem várias digievoluções. Você tem o Cuscuz feito na Cuscuzeira. Você tem algum outro tipo de Cuscuz. Tem que ter três, né? E o terceiro, que pode ser o tipo normal e venenoso, é o Cuscuz Paulista. Que é uma delícia. Eu adoro. Mas parece um bolo de ralo de pia. Imagina, um Pokémon Cuscuz e ele é do tipo venenoso. Venenoso. Ó, ó. Nintendo. 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 Vocês estão aí muito atrás, pô. Fica fazendo joguinho de Zelda. Ah, fazendo joguinho de não sei o quê. Bonito. Mermão. Direito do Eduardo Moreira. Mermão. Mermão. O negócio é Pokémon brasileiro. Tá? Imagina um Pokémon Cuscuz. Pokémon Cuscuz. É perfeito. Né? O quarto. Aí na sua cidade tinha ou ainda tem muitos desses objetos? Comentem aí embaixo. Outro clássico. Cabou. De toda a região são os Pseudo-Lendários. Aqui, o representante desse grupo é Rattlefang. A cobra venenosa é inspirada na cascavel de quatro ventas, espécie típica da América Latina. Ao evoluir, ganha quatro patas e o tipo dragão antes de alcançar seu último estágio. Será que vai ter um Pokémon do Guaraná... Um Pokémon do Pokémon do Guaraná Caçulinha? Quem lembra do Guaraná Caçulinha? Essa é véia, hein? Ó. Pros novinhos aí de plantão. Ó. Cara, isso é véio. Isso é véio. Numa época muito distante, você comprava o Pokémon o Guaraná Caçulinha. E teve uma época que vinha esses Pokémonzinhos, cara. É o fetiche do bem. É o fetiche do bem. Qual fetiche não é do bem? Né? Olha aqui, ó. Aí eram coleções, mano. Eu tenho uns Pokémons Caçulinhas guardados. Ó. Eu lembro até quais que eu tenho. Eu tenho um Primeape. Eu tenho um Weezing. Eu tenho um Onix. Eu tenho um Dragonite. E acho que o Odish não. Acho que são esses que eu tenho guardado até hoje. Tá guardado em casa. Até hoje. Muito foda, né? E finalmente chegamos aos lendários de Brasca. Mas falta meia hora de vídeo ainda. ...pelo trio da região. E olha, eles são mega criativos. Guaranum, Açaí 2 e Mandio 3 têm em seus nomes a mesma referência numérica que Articuno, Zapdos e Moltres. Só que... Pokémon de Guaraná, de Açaí e de Mandioca. Muito foda. Que o mais bacana é que são inspirados na flora do Brasil. Guaranum do tipo Grammy Psíquico representa o Guaraná, cujo refrigerante é o produto mais famoso. Açaí 2 Grammy Fantasma é o açaí, fruta que cada vez está mais popular no país, principalmente em áreas mais quentes, por ser comido batido justamente com o Guaraná, se transformando numa espécie de sorvete. Cara, eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Dá pra ver no meu rosto, né? Que eu tô muito feliz. Eu tô muito alegre vendo isso. Tô muito feliz. E por fim temos Mandio 3, grama e terrestre inspirado na mandioca, alimento muito presente no cardápio dos brasileiros. E como deu pra perceber, esse é o primeiro trio de grama de lendários, tipo o que simboliza perfeitamente os três Pokémon e a diversidade natural de nosso país. Mas lógico que também temos os lendários mascotes, aqueles que estampariam as capas dos jogos. E ao todo são quatro em Brasca que, assim como Nova, teria quatro jogos. O Digly Puff seria a Vanusa cantando o hino. Vocês são terríveis. Esses quatro são separados em duas duplas. O Duo Lenda e o Duo Folklore. O Duo Lenda é formado por Crisius e Neorotal. A referência do primeiro é meio óbvia, né? Jesus Cristo. Crisius e... Olha o Pokémon Kogos aí. Poké Kogos. Olha aí. Olha aí o Poké Kogos. Olha aí, ó. O ataque dele, ó. O Poké Kogos tem um ataque lendário que é o ataque... Do quê? É o ataque do debate. E eu nunca vi uma discussão de tão alto nível e tão civilizada e tão intelectualmente honesta. Porque eu ia debater com alunos de 11 anos. Quando ele usa esse ataque, ele automaticamente refuta o darwinismo. Automaticamente. Não, é, não. O tipo fantasma é uma minúcia, né? É um negocinho... Puta merda. Puta merda. Muito bom, né? É um Pokémon extremamente raro que cura outros monstrinhos com sua cruz, mas não aparece pra humanidade há cerca de 2 mil anos. Já... Te parece com alguém? Neorotal é baseado no Nióbio, que tem... Caralho! Eu te fudei, porra! Caralho! Esse aí é o Pokémon que vai resolver os problemas do Brasil, ok? Esse aí é o Pokémon que você faz joia, né? É o Pokémon que você vai fazer o fio do condutor, ok? É esse aí, pô! Esse aí é o Pokémon Nióbio! Cadê o Pokémon Grafeno? Vai ser o Pokémon Grafeno também? Vamos, Nióbio! Essa joia aqui que eu peguei da Arábia Saudita não é de Nióbio, não, hein? 98% de suas reservas localizadas no Brasil. Por isso, Niorotal é extremamente... É, ele perde de ataque super... Ele perde pra pokémons que fazem delação premiada na Polícia Federal, né? Esse é o super efeito desse pokémon. Na verdade, é a fraqueza dele, né? Ele perde pra fogo, pra... Psiquicu também não bate em Steel, né? Então ele perde pra fogo... O fogo. O fogo bate bem nele, né? Bate gostoso. A não ser que o Maurucid faça uma delação. A não ser que o Maurucid esteja em campo. Aí esse pokémon vai pro saco. Lutador também, verdade. Lutador também. Ah, Ground quatro vezes. Verdade, é verdade. Tem razão, tem razão. Ground quatro vezes. Cadê o Prensadosauro? Cala minha boca, por favor! Há grandes áreas de Brasca. O outro duo é o Folclore e seus membros são Dramazon e Cloverand. Dramazon representa a riqueza natural amazônica e o corpo do pokémon faz parte da floresta se misturando a ela e camuflando esse lendário. Cloverand, por sua vez, é cruel, devastador e caótico, sendo praticamente uma contraparte do anterior. E por fim temos... Ué, qual que é a lenda do bicho? É o Chupacu. É, exatamente. É o pokémon Chupacu. O lendário de evento, em Brasca, ele seria Tardy Dragon, do tipo dragão e inseto. Esse pokémon é inspirado em tardigrados, animais microscópios e bem esquisitos. De ser o equivalente do nosso mundo real, Tardy Dragon herdou a resistência às mais diferentes condições climáticas. É o pokémon que sobreviveria a qualquer tipo de condição climática. Ele pode até sobreviver no espaço. É um pokémon... É um pokémon, ó. É um bicho moroso. E ele também é extremamente agressivo e evita contato com seres humanos. Bom, pessoal, pensando em categorias de pokémon que aparecem em todos os jogos ou quase, acho que não deixei de comentar nenhum, então ficamos por aqui. Só que a Pokédex de Brasca é muito mais ampla. Então, desde já, reforço o convite para visitar a página de outros pokémon criados pelo Fábio, que, apesar de não se enquadrarem nessas categorias, são muito criativos e fazem referências a diversas características das culturas brasileira e latino-americana. É, faltou pokémon aí do Oriente... Eu ia falar do Ensino Médio. Faltou pokémon aí do Oriente Médio, né? O Almosauro, perfeito. O Almosauro, perfeito. Então, bora dar uma passada rápida pela Pokédex de Brasca destacando esses pokémon. Começando por Mermaidory, que, além de uma sereia, também foi inspirada na Orixá e... Mermaidory. ...emanjá, Rainha dos Mares e na carta The Watery, do anime Sakura Card Captors. Bravo! Banonki e Banchonki representam duas coisas bem óbvias. Suas aparências entregam as inspirações em bananas e no mico leão dourado, dois símbolos do Brasil. Turkey, Torpike e Primertal são verdadeiras fortalezas que herdaram das tartarugas de Galápagos, sua contraparte no mundo real, a força, o tamanho e o rígido casco. Speckbat e Vanpactribat são os Zubats de Brasca, os morcegos dessa região. O que talvez você não saiba é que a Amazônia tem seu próprio morcego típico, o Specktral. Mas relaxa que essa espécie não bebe sangue, então não tem nenhuma relação com o mito dos vampiros. Penny Lanik e Peng Magel também tem referência a um animal do nosso continente, o pinguim de Magalhães. Sabe aquelas notícias que às vezes vemos na TV sobre pinguins que chegaram nas praias brasileiras? Então, geralmente é essa espécie migrando desde a Argentina, Chile e Ilhas Malvinas até aqui. Esse poderia também ser o Kogos, né? Vocês já repararam que o Paulo Kogos parece o pinguim do Batman? Ele é meio compacto assim, e ele fala... Parece o pinguim do Batman. Mano, se meter um smoke em Paulo Kogos, ele vira o pinguim do Batman. Ele vira o pinguim do Batman. A nona e a non-tree nos traz de volta pra flora do país. Os dois são, na verdade, araticuns, fruto típico do cerrado, que tem sofrido com uma devastação local, o que fez diminuir drasticamente seu número. Singheli e Spigeli poderiam ser os roedores de Brasca, talvez uma segunda opção. Eles são inspirados no Cachinghelê, uma espécie de esquilo da Amazônia e de outras florestas do leste brasileiro. Kitari dispensa apresentações, né? Uma pipa! Olha a aureolazinha, que lindo! Quando era moleque, não soltou uma pipa por aí. Na verdade, acho que em outros estados isso é chamado de papagaio ou raia, né? Aqui no Rio de Janeiro é pipa mesmo. Mas comente aí embaixo como vocês chamam esse objeto. Como vocês sabem, a diversidade da Amazônia é absurda. É de lá que vem também a Meriri, inspirado no macaco de cheiro, além do Amerício, elemento químico que recebeu esse nome por causa do continente americano. E os mais atentos devem ter percebido a sua semelhança. A Meriri tem um design baseado no personagem Noob Saibot da franquia Mortal Kombat, ou Mortal Kombat, como a maioria de nós sempre. Na boa, na boa, o socialismo no Brasil vai ser o melhor de todos. Na boa, o socialismo no Brasil vai ser o mais legal. Vai ser o mais legal. Vai ser o mais legal. Olha essa criatividade. Olha isso, velho. Olha o clima. Olha as praias. Olha esse país, velho. Falou. Edundril e Pastendril são baseados em coisas que poucos Pokémon verdadeiros representam. Eu, sinceramente, não consigo lembrar de cabeça muitos monstrinhos da Game Freak que foram criados e inspirados em frutas. Mas esses dois são maracujás, muito consumidos. Olha, o Pokémon tem até uma carinha de sono, de tranquilidade. Cara, é brilhante, velho. Dos por brasileiros pra fazer bebidas e doces. Um dos meus favoritos por ser carioca é Christman. Preciso falar dessa referência? Lógico que é o Cristo Redentor, né? Que da hora. Principal ponto turístico da minha cidade e uma das sete maravilhas do mundo moderno. Trunk Ravel e Meta Bear vieram da única espécie de urso da América Latina. O urso de óculos está ameaçado de extinção e vive nas florestas tropicais das Cordilheiras dos Andes. Tupinac e Tupinagron são as representações do Teiu ou Tupinambis, um gênero de répteis do nosso continente que compreende das maiores espécies de lagartos existentes no mundo todo. Muito foda. Pem cá, você já viu uma espiral de presas? Pois é isso que une Helidactyl e o Helicoprion, um peixe pré-histórico semelhante a tubarões. Fósseis de sua mandíbula foram encontrados nos Estados Unidos, mas nunca do corpo todo desse animal misterioso. Kari Wright é o símbolo em Brasca de toda a população indígena brasileira, principalmente da tribo Chukuru-Kariri. Dois que também poderiam ser listados como rivais dessa região. É, esse é Sub-Zero e Scorpion. Referência, hein? Nessa região são Code Zero e Burn Opion, claramente inspirados em Sub-Zero e Scorpion, também de Mortal Kombat, e que são especialistas em uma luta indígena, o Makulele. Square também é bem nítido que foi baseado em uma caveira mexicana. Esse é o símbolo de celebração da vida no México, apesar de muitos pensarem o contrário. Por aqui, ganhou popularidade com o tatuagem. Antes mesmo de Tapu Fini, Brasca já tinha os seus próprios Pokémon Golfinho. Bolfin e Dolphin que são referências tanto à lenda quanto ao animal boto-cor-de-rosa típico do nosso país. Olá, casada. Como é que vai, casada? Foi reagir aqui no seu Instagram, né? Já ensinei, já ensinei no Instagram, já ensinei na página, né? Como que você dá em cima de alguém? Ah, não vem com foguinho. Foguinho é um negócio meio heterotope. Não, esquece, esquece, esquece. O esquema é reagir com emoticons inusitados. Esse é o esquema. Se a pessoa postou um negócio, mandou uma mensagem, você reage com um emoticons de boneco de neve. Foda-se, boneco da neve. Com uma lupinha. Não, berinjela. Pelo amor de Deus, cara. Berinjela, não. Você manda o quê? Você manda um mago. Você manda um grampeador. Sei lá. Você manda um prédio. Cara. Olha aí, até passou a moto vindo buscar a minha ideia aqui. Com referências tanto à lenda quanto ao animal boto, cor de rosa, típico do nosso país. Saciclore é outro que dispensa... Papo sério, manda um grampeador. Manda um grampeador pro gatinho ou pra gatinha. Pode mandar. Pode mandar. Pode mandar. Confia, pô. Confia. Confia. Vai perguntar o porquê. Aí você fala, o que porra é essa? Aí você fala, só tô sendo engraçadinho. Só tô sendo inusitado. Queria te causar surpresa. Aí já quebrou. Entendeu? Aí já era, ó. Vapo. Vapo. Mas se falar mal de Taylor Swift, esquece o Vapo. Explicações, né? Mas o que alguns podem não saber é que o Saci Pererê também já foi usado oficialmente na franquia. Esse folclore é um dos responsáveis pela criação. Do Whimsicott. Acredite você ou não. Terpig, Terzrofa e Tandor são javalis, animais de grande porte que no Brasil destrói muitas plantações, o que acabou permitindo sua caça em determinadas épocas do ano. Tetsendol, Pipowl e Piptoad representam todas as fases da vida de um sapo pipa-pipa. Conhece? Não estranha o último estágio desse pokémon não. Essa espécie de sapo é conhecida por conseguir carregar até 50 ovos nas costas que ficam ali até os bebês nascerem e, depois disso, por mais três meses em que eles se alimentam e se desenvolvem. Não é para rir do grampeador não, viu, Colony? Tem que rir do grampeador não, pô. Isso aí é estratégia. O conceito de estratégia. Entendeu? O negócio é irreverência. O bom humor. A alegria. O sorriso. Como que você arranca o sorriso de alguém? Mandando um foguinho que qualquer boy hétero faz, qualquer pessoa na heteronormatividade faz, fala, legal, foguinho, nossa, berinjela, uau, que novidade, né? Ou você manda um clipe de papel. Mano, clipe de papel? Acabou. Grampeadora? Acabou. Acabou. Exatamente, né? Mas, Gustavo, nem todo hétero, mas sempre um hétero, né? É impressionante, é impressionante. Caldrimir é um caldeirão e ainda tem toques de mitologia norte. Pode não ter nenhuma conexão direta com o nosso país, mas sempre que eu olho pra esse Pokémon lembro das famosas feijoadas brasileiras. Até me abriu uma fome agora. Cicinos e Alemonos têm três inspirações. O mais óbvio é a planta mamona, típica do Brasil. A guerra de mamona, brincadeira infantil das crianças de algumas regiões do país. E também a banda Mamonas Assassinas. Taekwondo representa aquela formiga gigante, sabe? Acho que é a saúva. E em algumas épocas do ano rolava um verdadeiro surto. Esse vídeo tá um absurdo de legal. Tá um absurdo. ...delas. Era fácil de encontrá-las pelas ruas de algumas cidades, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Só que faz tempo que elas não aparecem. Não sei exatamente o que aconteceu. Enfim, Taekwondo é especialista no Taekwondo. Tem até a pose. Olha que legal. Tá bastante popular no país e que já rendeu medalhas em competições pro nosso Brasil. Que da hora. Manot Head e Poison Head evoluem em dia 15. E os dois são baseados na lenda da mula sem cabeça. Caralho, muito foda. Eu lembro que quando eu era garoto morria de medo dela e do Homem do Saco. Então é bem nostálgico ver essas histórias transformadas em Pokémon. Inclusive o Homem do Saco também tem um representante na Dex de Brasca. Caspic Sacaspic Sacoste, além de inspirados nesse mito, também tem características da Anta, o maior mamífero brasileiro. Broby, Mini Ligator e Broly Dreer são jacarés do Papo Amarelo. Um dos maiores répteis existentes. Mano, olha o cuidado do cara pra fazer o desenho, velho. Olha isso. O cara fez o jacarezinho bebezinho amarelo e aí vai trocando a cor da pele. Não, muito foda. ...no Brasil e na América Latina. Já Armax, Arprodilo e Maxdilo simbolizam o Tatu Canastra. Uma espécie de tatu gigante que pode pesar mais de 30 quilos. Viajando por Brasca, descobri animais dos quais nunca tinha ouvido falar, como a Jaritataka, que serviu de base pra criação de Scamfire, Skotaka e Skokank. Jaritatakas são animais pequenos, muito comuns no Nordeste Brasileiro e que lembram bastante gambás. Varginha e Vargente vieram da famosa história do ET de Varginha. Mano, o cara meteu um pokémon de ET de Varginha, velho. Mano. Gênio. 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 A aparição de um ser extraterrestre no local até hoje segue como um grande mistério, com pessoas afirmando terem visto a entidade e órgãos oficiais desmentindo o ocorrido. Kaiser Brasil representa o nosso pau-Brasil. Assim como aconteceu no país, colonizadores de Brasca derrubaram diversas dessa espécie, o que as tornou um pokémon triste, que chora sempre que outro é derrubada. Mano, que detalhe, velho. Que coisa... Que coisa... Que coi... Mano, você tá maluco, velho. Existe também um crustáceo chamado Corrupto. Muito sugestivo, né? E em Brasca eles viraram um Corticube, Corrufeiter e Corruptoast. Esse último, inclusive, tem um bico de tucano e uma estrela vermelha, representando alguns partidos políticos brasileiros. Crítica social... Cara, crítica social foda. Garnalho, mano. Aí, ó. Quem disse que a gente não ia falar de política? Quem disse? Hã? Quem falou? Aí, ó. Aí. Tá? Tá aí. Entendedores entenderão. Voltando ao folclore, Folkbe, Folkox e Folkal representam o Festival de Parintins, onde existem o Boi Capricioso e o Boi Garantido. Será que tem algum fantasma por aqui que mora nas redondezas de Parintins e tem alguma preferência entre o Capricioso e o Garantido? Se sim, comenta aí embaixo, que eu tô curioso pra saber. E Betai é o Boi Tata de Brasca. Esse é um mito indígena que fala sobre a existência de uma cobra de fogo ou de luz com dois grandes olhos e que exala chamas. Novamente antecipando a Lola, Brasca já tinha o seu próprio Pokémon Âncora. Ó, esse daí é a política econômica do governo Lola, de austeridade, né? A Âncora. A funda que é uma beleza. Lucrim, Lelancor e Cololancor, além de características desse objeto, tem também corpos de Lulas, como dá pra perceber. Pô, gente. Aí fica difícil, né? Aí fica complicado, pô. Aí você me complica, pô. Aí você me complica, pô. Me complica. E assim como o Delmais é um dos meus favoritos de Lola, esse aqui são alguns dos que eu mais gostei de Brasca. É o destino. Vitórias Regis também não podiam faltar, né? Olha que lindo. Vitoube, Viril e Lady vieram pra corrigir isso. Esses pokémons são muito bondosos, sociáveis e capazes de invocar chuvas pra ajudar no crescimento de árvores. Pissaramina aí é inspirado na Piranha Vermelha e parece da mesma família de Carvanha ou Basculins, já que esses também têm aparências de piranhas. Bear Coffee, como o nome sugere, é inspirado na planta do café, um dos grãos mais cultivados no Brasil, principalmente em São Paulo, que interferiu até mesmo na política do país no início do século passado. E por fim temos Maraposses, totalmente baseado em uma maraca indígena. Pra quem não sabe, esse é um instrumento musical usado por tribos em festividades e cerimônias. E é isso, pessoal. Eu não falei de todos os pokémons de Brasca, falei das maiorias e mais interessantes. A Dex completa tem 200 monstrinhos e novamente eu preciso agradecer demais ao Fábio, não apenas por ter liberado o uso de sua arte, mas também pela grande ajuda que me deu na criação do roteiro, contando algumas curiosidades do seu processo criativo. Desde a primeira vez que vi os pokémons de Brasca, sabia que eu faria um vídeo sobre eles e esse dia chegou. Então peço que mostrem todo o seu amor ao trabalho do Fábio e visitem a página dele no Facebook. Como eu já disse, o link tá na descrição. Se puder, aproveita pra deixar um joinha aí e compartilhar o vídeo com os amigos. O feedback desse vídeo sendo super positivo... Foi muito positivo, pô. Gostei muito. Olha aí. Olha aí que vídeo... Vídeo light, tranquilo, foi divertido, foi bonito, foi legal. Vocês ainda aprenderam a viabilizar bitoquinhas na boca. Entendeu? Vai todo mundo que perdeu o BVL. Todo mundo. Vai todo mundo perder o BVL. Agora, monarca... Não, não dá mais, né? Não dá mais. Era um processo em cima do outro. Monarca não dá mais. Era um processo em cima do outro. Vai com a sua liberdade. Vai pra lá. Vai pra lá. Cuidado, Cuxan. Não. Ele vem, ele vai te pegar. Criatividade, cara. Criatividade. Entendeu? Cuidado com o Alexandre, pra ele não vir te pegar. Vai com a sua liberdade. Vai pra lá. Vai pra lá. Cuidado com o Alexandre, pra ele não vir te pegar. Monarca não dá mais. Era um processo em cima do outro. Desculpa. Desculpa. Chega, chega. Acabou. Chega, chega. Acabou. Bobo. Completamente bobo. E vocês estão tudo aqui. Vocês gostam, né? Sei que vocês gostam. Gostam. É muito bobo. Eu não tenho uma boa 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 boa. Obrigado.